E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma demonstração de animes psiques, este é o nome que eu vou deixar aí na descrição, de GTA V né, então como vocês já podem ver aí o CJ já está com uma nova pose, vou tentar demonstrar o mais rápido possível E ó, sem mexer em nada no controle, deixando ele sozinho, ele vai ficar se mexendo desse jeito aí, como se estivesse trocando a posição, quando fica muito tempo parado né, ele troca de posição ó, ele fica mudando o pé, o movimento da cabeça também, é aleatório ali Então é isso aí, eu já gostei bastante tá, lembrando muito ao estilo de GTA V E outras coisas mais ó, que eu achei bem legal, então eu vou demonstrar aqui ó, os créditos aqui ó, os autores, N437, Letterhoff e Charlie Wald, tá, animações e animações tá Então é compatível com o Samp, com todos os pad skins, não dificulta bugs no Samp e um monte de coisa aqui ó, novas animações, modo single player, sistema de carregar armas pesadas, correr com armas e compatível com o MTA Animações extra aqui ó, aperte a tecla M para ele xingar as pessoas, eu dei uma mexida nessa animação, animação de selfie, tá, eu desativei aqui pra mim porque tava bugando meu GTA, eu desativei, eu já vou mostrar aqui pra vocês E é a Arpum Data que é no modo single player, tá, vocês já entenderam, o canal aqui do pessoal, link todo mundo aqui, tá Então ó, aqui ó, animações de GTA V Essa primeira pasta aqui é o Self Mod, eu desativei, tá, quem quiser testar é só remover o ponto final aqui, tá Mas eu vou deixar o link de download aí pra vocês fazerem o download, tá, assim com ele desativado Quem quiser é só recortar essa pasta aqui, colar aqui dentro e testar os comandos, só pesquisar aí que deve ter algum vídeo aí de Self Mod Então aqui ó, a pasta anime vem um novo pad FP Armas no bolso aqui é um extra Que um inscrito me passou aí no canal, eu resolvi deixar, eu esqueci, eu tava procurando quem foi que me passou Mas eu acabei esquecendo aí o nome do autor Do autor não, de quem me passou Eu acabei deixando Que é Armas no bolso de estilo GTA IV Um dos arquivos Cléo aqui Tem aqui o modo de cover, né Eu acho que é mira do botão direito do mouse Tecla 2, K e E Paraquedas, animação, animação de recarregamento Correr com arma E correr com RPG E aqui é É pra xingar as pessoas, né Se você xingar a polícia na rua, a polícia vem atrás de você E aqui o data, né Pra utilizar em modo single play Igual eu aqui estou utilizando Em GTA III Vai ter algumas novas animações aqui, ó Band Da arma code 45, né De dan jump Do flame, lancha chamas Jogar a granada Pular de paraquedas Desert Eagle O rifle, cut gun Shotgun Silenciador Swing Eu acho que é nadando isso aqui Eu não estou lendo Não sei E a use Micro uso Tec 9, tá Tem um nota aqui Pra vocês lerem, tá Arma no bolso, ó Só que ele não deixou o nome dele aqui, ó Eu não achei Qualquer coisa ele comenta aí nos comentários Que eu já vou Identificar Então voltando aqui rapidamente Vamos ver aqui mais ou menos O que tem aqui rapidamente, né Vai ter tudo isso aí novo E um monte de coisa Né Então, ó CJ quando fica parado Ele fica assim E automaticamente A cabeça dele mexe De um lado pro outro, ó Ele não fica durão Ele fica sempre assim Sempre se trocando Ele fica sempre assim, ó Sempre em movimento Tá Ele não fica feito uma estátua Com o pé pra frente De lado Tá E o outro detalhe Que eu percebi É a mão do CJ Ela abre e mexe E dependendo do movimento Que você fizer Ela Abre e mexe Cadê a pomba Ó Quando você anda Ele abre um pouco a mão Ao andar Os dedos Né, ó Se você correr Ele fecha Eu não tô conseguindo Acionar a bosta Do slow motion Aqui Mas Eu não sei por que Que o slow motion Desativa Essa Birosca aqui Mas, ó Quando você anda Ele abre os dedos Ao andar Tecla alt Ele anda com a mão aberta, ó Tá A mãozinha dele aberta E quando solta A tecla alt E põe pra ele correr Ele já dá uma fechada Nos dedos, ó Tá Aqui, ó Desativa sozinho O slow motion Bosta Não consigo demonstrar Mas é isso aí E tanto para o CJ Quanto para as skins Também Que forem Mais ou menos Com a mãozinha Mais redondinha Assim Também, ó Ele, ó Quando eu troco de skin Ele fica com a mão aberta Certo? Vou mexer, ó Troquei de skin Vou dar uma mexida Ele fecha Tá vendo? Ó A mãozinha da skin Ele tá com a mão aberta Vou dar uma mexida Ele já fechou os dedos Tá? E a mesma coisa Para andar Ó Vou andar Ele E dar uma leve Abertura na mão Já abriu os dedos Tá vendo? A mão dele Ele abre Para andar naturalmente Como se estivesse andando, né? E quando eu solto Para ele correr Ele já fecha a mão, ó Tá vendo? As animações Então, isso aí Eu achei muito legal Também, né? Tá? Deixa eu desativar aqui Porque senão vai ficar muito lento O vídeo aqui Só o slow-mute Que tá uma merda Então, temos aqui A corrida dele Uma nova corrida Bacaninha Os braços O movimento Tudo Slow-motion Em FPS Alto Não fica bom Fica dando Uma travada Violenta Tá? Opa O que foi isso aí que deu? Ele deu uma troteada aqui, ó Trotear Ele andar um pouco mais rápido, ó Né? Com a sensibilidade do mouse analógico Você vai aumentando, ó Ele vai Aumentando a velocidade Até começar a correr, ó Olha o pulinho, ó De corrida, ó Ou você vai apenas Andando um pouco mais rápido Olha a sensibilidade Da animação Tá vendo? Né? Até ele andar Com a mão aberta Normalmente, ó Até o ritmo do braço Já é outro Você percebe a mudança De animação Quando você tá andando Quando você tá troteando, ó E quando você está correndo Temos aqui os pulos A animação dele segurando Olha Tentando se segurar aqui, ó Pra não cair Não escapar O braço tá até meio torto Do lado Sabe quando você pula Meio desengonçado Pra se segurar nas coisas, ó Tá? Ele fica mexendo a cabeça, ó E a subida, ó Olha aí Que subida bacana Ele põe o joelho, tá? Ó A subida Vamos ver Ele põe o pé Apoiou o pé Ó O impulso, ó Detalhe, ó Aí ele joga a perna, ó E depois já Tá lá em cima Entendeu? Olha Tá bem feitinho E a queda aqui Ele dá um arrolado Deixa eu ver Olha aí Um rolamento Bem rápido Né? Você vê o pé dele Você vê? Ó o pulo O rolamento, tá? É bem rápido Pra você não perder tempo mesmo E quando ele tá Pulando aqui, ó Slow motion de merda Aqui, ó Já desativou E não fica o slow motion Muito difícil Ó Pula Ó Passagem do pé, ó Ó Aí pula Legal Movimentos de golpes Tá padrão de San Andreas mesmo, tá? Não foi adicionado Corrida com armas Deixa eu ver aqui Eu vi no silenciador Com escopeta E A SMT Que é a Tec 9, né? Qualquer uma Acho que ele é Mesmo com o nível alto Pra ele ter as duas armas na mão Acho que ele fica só com uma, né? E olha o jeito que ele segura Abaixo da cintura metralhadora, hein? Tá? Então ele vai Não vai ficar colocando duas armas Pra ele ficar com os braços abertos Feito louco Então coloca uma arma E ele segura Direitinho, ó Olha E quando você trocar de arma, ó Esse é o movimento aí De guardar arma Que é de GTA IV isso, tá? Que ele guarda arma Silenciador Ixi, transformou o silenciador Numa metralhadora É o arquivo data lá E a shotgun Ele corre com arma pesada, né? Como foi dito lá, né? Deixa eu ver com a A principal aqui, ó M4 e AK-47, ó Ele anda E corre, ó Ele troteia de leve, ó Anda Tá vendo? Andando, troteando Em alta velocidade E... Desesperado Compatível com Samp E MTA Ele trocando de arma Estilo de GTA IV Ficou bacana, né? Animações de paraquedas Ele segura Perfeitamente Um paraquedas Jogáveis Eu vi da granada Lá Vou tentar ver O que eu lembro aqui, tá? Aí depois vocês façam o download aí Deixa eu ver como é que ele joga Ah, ué Ele joga Ah, tá Ele jogou baixo e alto Deixa eu ver Um leve toque, ó Ele joga de baixo Quando você dá um leve toquezinho Quando você dá um leve toque, ó Ó Para de baixo, ó E quando você Segura Forte, ó O braço dele já é para cima, ó Então Dependendo da densidade que você aperta o botão Ele muda o estilo de animação Ih, até cair Vai demorar Swing Eu acho que é nadando Eu não lembro o que é aquela animação Swing Lá que eu vi Deixa eu ver É nadando É normal Padrão Né Né Os pezinhos dele batendo Tá Animação de paraquedas Vamos ver Vamos ver Como é que tá aqui Até o áudio fica bugado, né O FPS alto Aí Se você tiver os paraquedas compatível Que eu já compartilhei nos meus pacotes de 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 armas Aí, ó Vem com ele com essa animação, ó Repare que a mão dele segura nas cordinhas certinho Ele puxa a cordinha, tá vendo Levanta um braço e o outro abaixa Quando vai pra um lado e pro outro Ele acompanha, tá vendo Só que o paraquedas tem que ser funcional, tá Não é qualquer paraquedas Que eu Eu creio que não seja qualquer um Porque esse daqui que eu fiz aqui O download É de um pacote de armas com paraquedas Próprio Se funcionar com os paraquedas Originais Beleza E é isso aí, galera Que agora é só eu achar um Um policial e xingar ele O xingamento É a tecla M O ruim é achar Eles já estão Eles já estão correndo atrás de mim Então eu vou Iniciar aqui um novo jogo Aí eu vou atrás do policial e vou xingar ele É só apertar a tecla M Eu fiz uma modificação Que eu adicionei aqui um O áudio do CJ falando Porque antes não tinha Só tinha um movimento de braço Tá Se você trocar o pé de FP Pode ser que troque os As animações também Do pé de FP Mas onde é que eu vou achar Um policial andando aqui Quando a gente precisa Nem precisa de um policial Não acho Nem que seja Na moto Ou num carro Nonde tiver o policial Não acha, mano Caramba Não tem uma viatura Nada Quando a gente não precisa Eles estão lá Atrás de você Vários veículos Passando Aqui uma viatura Só xingar esses filhos da mãe Aqui Só porque eu xinguei eles E aí é pra mim mesmo Ele vai vir Ah, miserável Vai, tá aqui E já é Com todo policial Se ele tiver na moto A pé No carro Tá E é isso aí, galera Beleza Então Novas animações Bem legais De GTA V Vocês podem estar Utilizando com as skins Aí Ou até mesmo Algumas skins Deixa eu ver Femininas Eu tenho umas aqui Acho que essa daqui Tá mais perfeitinha Ela fica com o pezinho Pra frente Olha pro lado E olha pro outro Aí troca o pezinho Beleza Então, galera Link de download Na descrição Aí Tá Qualquer coisa Vocês entram No link do pessoal Lá Pra poder fazer Novos downloads Lá De novas modificações Que eles tem lá E já era Beleza Então Fui